eat Oh! Combae Use umas palavras Néjo, bro! Eu não sei quem te pagou para fazer essa cena mas Néjo, néjo, néjo... Eu posso te pagar em dobra se a cena não chega até mesmo, mas bro Não me mata a minha foda Cheque, meu irmão Tu queres, tu queres, tu queres que pague Achei que talvez Talvez depois da tua morte Eu estou desvendo e não posso Não posso te ajudar, meu irmão Não posso Socorro, socorro, socorro Por favor Por favor Tudo bom, amor? Olá amor, estás onde? Estou jovem, estou jovem, amor Eu não te pedi quando saí Só foi a primeira a sair Mas ok, estou ligado para dizer que deixei carinho no microondas E que a mamãe está doente, então eu irei voltar hoje Mas não lhe rechagas Não sei, não sei Como é que eu fico assim? O que eu falo? O único que eu te interessa é esse teu trabalho aqui Até hoje eu não sei que trabalho é esse Ah, amor Mas eu sou técnico Informática, saúde Você nunca foi específico Trabalho com vidas, velho É uma área muito delicada, sabes? Ok, ok, é na área da saúde Mas... Sabes? Como é que eu vou entrar em casa? Tu só pode dormir em casa da minha casa Sim, não lhe deixares Ok? Tu sabes muito bem que eu não me dou bem quando eu morro Ok, ok, então podes vim cá da minha mãe Tu não estás a ajudar também Mas ok Deixa estar, eu vou me virar Mas assim que tu voltares, tem um sinal Estou num caso de morte aqui Ah, é quase isso Ok, 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 tchau Chegou o seu atraso, eu não sou foda Foda-se Ambrada! Onde estávamos? Eu sou foda Foda-se Eu acho aberto? É jo, bro, como é que? Como é que, bro? Ali, o posto é ocupado agora Alô, desdica o teu fome Ei, já não curte com a malta com a cena, man É só fazer uma língua Foda-se 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 Como podes ver, pois, ahn, não sei, marei aqui Já daqui to o material aqui, po Não do, mano, não sei se, hein Estão daqui, to o material po Minha mulher tá cozinhar Vocês sempre podes passar para lá no muco rim, po As foras no sofá Ou é para podes ficar por aqui mesmo A mulher tá bom É a minha lá, essa salária Só uma mãe, não te esqueças A mãe tem de te matar Tchau, tchau.